Música Não é em Facebook, falando que os políticos tipo antes vão ser vergonha Só eu aí que não era Aqui ó, nós foi Então eu disse, eu não sei que foi, não sei que foi Eu dei não, que foi, você que foi Fizemos um novo acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Em virtude do valor dos precatórios que chegaram no mapa para 2015 É totalita do valor de 1.205.887,28 centavos É adicionado ao valor que o Paulo paga mais altura Principalmente conjuntos de produção ambiental Principais investimentos realizados em dois mil carros A escola principal do melhor do prédio formato Reforma do prédio da melhor do prédio formato Revazendo o calçamento externo Bem como quase virar mil dias, prova de fins e furos As novas adequações, incluindo o melhor do prédio Seminérico, Constituição Diz agora, meu presidente, por isso Falava ali, meu colega, eu vou dar oportunidade Daquela forma que passou Ele é regimental, o senhor não vai dar uma regimental Ele é regimental O vereador tinha de acordo com o que aconteceu, tá? Foi aprovado por todos os vereadores O projeto do IPR Barraquinho 2, CDB 2015 A oportunidade de discutir Vossa Excelência O que não ocorre é a tradição 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 Agora, quanto ao outro projeto Vossa Excelência tinha que fazer pergunta De não se convidar Não foi por mim Porque não foi eu que convoquei reunião Agora, se não convidar O problema é de quem não convidou Como é que eu vou convidar Se eu fui convidado? O projeto de sombra Eu volvo convidado Se eu fui convidado O projeto de alimoção da linha O projeto de alimoção da linha O que não ocorre é a tradição O projeto de alimoção da mesa O projeto de alimoção da mesa O projeto de alimoção da mesa Mas eu fui eu que convidei O que é isso? O que é isso? Será que ele não lê o documento? Isso não tem documento. A palavra já foi dada duas vezes e o nosso colega não aprende. Não é possível. Não vai. Eu me lembro. Eu respeito o que eu me respeito. Inclusive, eu me lembro que tem gravado nessa casa aqui, banhada, que tá gravada. O nosso colega disse aqui numa sessão que apareceu muito comigo quando ele entrou no vereador, que era meu fã, que gostava do meu trabalho, que sabia da minha competência, que aprendeu muito na vossa excelência, que aprendeu nada aqui. Hoje eu vejo que não aprendeu nada. Não conhece essa prepotência de vossa excelência. Eu não aprendi mesmo não. As coisas poucas de vossa excelência, que são poucas, né? Poucas são poucas. As coisas poucas de vossa excelência. Agora essa arrogância, essa prepotência, esse ditador de vossa excelência que tá se postando aqui, isso eu não aprendi não. Isso é uma vergonha do município de tudo. Abaixa o volume, porque não tem respeito, abaixa o volume do professor ali, porque a presidência que tá falando ali não conhece o regimento, com certeza. Bom, vossa excelência eu não vou mais entrar nessa questão, porque vossa excelência tá muito exaltado, tá muito nervoso. Eu tô até preocupado por não estar com vocês, mas eu quero... Eu quero aqui... Eu quero aqui fazer os comentários, né? O que eu quero é parabenizar. Quero parabenizar um personagem. Um personagem que surgiu nas redes sociais. É... Aí eu vou avançar alguns anos, um, dois anos atrás. Um personagem chamado Jorginho. Quero parabenizá-lo por quê? Porque após eu ver algumas pesquisas, a Jorginho, esse personagem que eu conheço muito bem, que eu sei quem é, ela... Ele ajudava, tem um pro ouvir. Por que tem um pro ouvir? Às vezes a pessoa vai ter ouvindo e vai falar assim, por que pro ouvir? Promovendo o negador... Porque tudo que a Jorginha põe, que ela esconde atrás do personagem chamado Jorginho, é mentira. Por isso. Por isso que eu quero ouvir. Porque a população sabe o que eu faço, sabe da minha capacidade de falar a verdade. Rádio, jornal, caso a caso, por isso. Me conhece muito bem durante esses patos, eu andando em cima lá comigo. E a Jorginho, que eu conheço muito tempo, ela tem vontade de ser ouvido. Eu tenho vontade de ter o respeito dos prefeitos que passaram, porque os prefeitos que passaram, todos eles confiam no meu trabalho sabendo eu, se sou oposição ou não, me respeitavam. Diretores do departamento de respeito, população, vereadores, durante todo esse período de estudo elevativo, me respeitam e me apoiam às minhas atitudes. Por que eu não sou falso, por que eu tenho pra falar e falo, por que eu sou, eu sou fora das redes sociais. E que seria o motivo de um requerimento para ele criar o organópolis aqui, para os políticos. Eu tenho certeza que vai se fazer esse vergonhoso e o inaugurador vai ser você, Alisson. Como você disse aqui, os políticos sem vergonha. Você se inclui na inauguração em primeiro lugar. Antes de falar besteira em Facebook, venha aqui, ajudar a população. Não tentar atrapalhar como vocês têm tentado atrapalhar. Não é assim que se faz política. Não é em Facebook. Falando que os políticos de enquanto vão ser vergonha. Só eu e que não é. Aqui ó, nós dois, e o resto dos candidatos que foram, o senhor escreveu no seu Facebook. Então, faça a vergonha e faça dele a sua melhor forma de fazer política. Seja o cara que fez o vergonhoso para o sustituir dele, você com certeza será o único que vai o sustituir desse vergonhoso. Entendeu? Senhor, não fale besteira. Porque aqui ó, somos em mais de oito. E gente responsável, e nenhum sem vergonha. Só o senhor que vai inaugurar esse vergonhoso, que é as suas palavras. Nada mais a vergonha, presidente, sincero, com a presença de sessão. Então, eu tinha que falar de você que foi, irmão. Eu dei nome, que foi você que foi, irmão. Agora, fala do jeito que fizeram. A partir do momento que você mexer naquela borra sua, porque eu não fiz nada com você até hoje. Eu segui falando besteira naquela merda. Eu falei, para de falar besteira. Você falou que os políticos que põem são sem vergonha. Você não fala o que é desse enquanto eu estiver aqui, não. Não fala, não. Porque ninguém é sem vergonha. Não inclua nosso na sua.